Fala barbudos e futuros barbudos! Aqui é o João do Barba Brasil e o vídeo de hoje é mais um do quadro Analisando a Barba dos Famosos. O último foi do Gustavo Lima e do Henrique. A galera curtiu bastante e pediu pra mim fazer a análise da barba do Messi. Então hoje a gente vai fazer uma resenha aí brincando comparando a barba do Messi com o Cristiano Ronaldo, se ele tivesse é barba, é claro. Então aqui no começo do vídeo, já deixa aquela curtida, se inscreve no canal que a gente vai fazer a análise aí de vários outros artistas aí que a galera já deixou aí nos comentários e se você tiver alguma ideia de alguém, deixa aí também. Beleza? Bora pro vídeo! Bom pessoal, pra começar, já vamos mostrar o Messi aqui sem barba. Eu vou deixar uma imagem aqui. Lá de 2008, quando ele ainda jogava bola com o Ronaldinho Gaúcho e que ele era bem mais novo, né? 20, 21 anos, 22 anos, não sei. E ali ele não tinha barba e não usava barba, né? Você vê que o queixo dele é bem retraído, dá uma aparência de mais menino, né? Não tem aquela aparência de homem, de máscara. Vou deixar outra imagem aqui também que mostra bem a cara de molecão e depois disso ele começou a usar a barba e usou por muitos anos, né? Oito anos usando barba aí, mais ou menos. E agora em 2020, do nada ele apareceu sem barba, né? Você vê aí de novo que mesmo ele estando mais velho do que as fotos que a gente vai ver aí dele com barba, ele ficou bem mais novão, bem mais cara de virjão da turma. Então assim, perdeu aquela masculinidade que a barba traz, né? E aí depois, quando ele começou a deixar a barba, ele deixou a barba mais cerrada, era uma barba assim que dá pra ver a pele do rosto, mas ela é bem curtinha. Eu vou deixar uma imagem aqui também pra mostrar essa fase aí, ele usou muito tempo esse tipo de barba. E aí tem algumas dicas pra quem gosta desse tipo de barba, né? Que você vê que a linha aqui, o barbeiro, ele não... Vou deixar uma análise aqui com a linha aqui também pra entender melhor. Mas assim, a linha aqui, o cara, o barbeiro não fez direito, ele tentou fazer meio reto aqui atrás, ele não conseguiu deixar ela mais quadrada assim, pra dar uma valorizada no queixo. O cara que tem o queixo é tão retraído assim, como o do Messi, quanto mais quadrado você deixar a barba aqui na parte de trás aqui, mais você vai valorizar o rosto dele, mais você vai deixar ele bonito. Vou fazer uma montagem aqui, vou deixar aqui a imagem pra vocês verem como o barbeiro poderia fazer pra estar valorizando aí mais, deixar esse queixo do Messi um pouco mais quadrado, deixar, né? Valorizar esse queixo dele aí. O curso do Rodrigo Retro, ele lançou ele há pouco tempo, né? Ele é parceiro nosso aqui desde 2016. E assim, eu indico todo barbeiro poder fazer esse curso. É um curso online, facinho, você entra aqui no Hotmart, vou deixar o link aqui na descrição, pra qualquer barbeiro ir poder fazer esse curso, porque assim, eu não conheço nenhum barbeiro no mundo inteiro que faça as barbas tão perfeitas como o Rodrigo Retro. E é baratinho, vai somar demais pra carreira aí dos barbeiros. E se você faz sua barba aí com barbeiro e não gosta, indica pra ele porque vale muito a pena. As barbas do Rodrigo sempre, ele consegue encaixar, né? O visagismo ali, é colocar o melhor pra valorizar o máximo o rosto possível. Também, ele deixou a barba cheia, né? A barba cheia é aquela barba que ela não faz o formato do rosto, porém ela tampa totalmente a pele ali e fica uma barba cheia, completando totalmente o rosto. Esse foi o que ele mais usou por mais tempo. Na minha opinião, das barbas que ele usou, é que ficou melhor pra ele, porque dá uma valorizada no queixo, né? Dá essa amplitude, dá esse ar mais mais másculo assim. Então, esse tipo de barba aqui, eu vou deixar umas três imagens aqui pra vocês verem aí essa barba que eu acho que ficou melhor. Eu acho que poderia melhorar um pouco, né? Mas aquele usou poderia ser melhor. Essa linha aqui da bochecha aqui, o barbeiro que faz a barba desse, você pode ver que ele desce bastante, ele poderia valorizar chegando no máximo aqui no cantinho da boca, que aí daria uma valorizada melhor, né? E pra finalizar, galera, eu fiz uma montagem aqui da barba que eu acho que ia ficar mais foda ainda pro Messi, que é de um ator, um modelo, não sei, chama Guilly. Ele é uma barba ruiva também, eu peguei porque o Messi tem a barba bem ruiva, então eu fiz essa montagem aqui, ó, como se a barba do Messi fosse a barba desse Guilly, que é uma barba que consegue, por ela ser maior, ela consegue criar um formato no rosto com a barba, né? Como o queixo do Messi é muito pra dentro, com essa barba maior, ele conseguiria fazer um queixão mais parrudão. Veja aí como é que ficou, eu vou deixar o antes e depois aqui desse Guilly também, que também largou do Virjão pra ser o predador, viralizou essa imagem dele no mundo inteiro, porque assim, ninguém nem acredita que é a mesma pessoa, né? O cara sem barba, ele era meio gordinho, aí ele veio, malhou, deixou a barba crescer e esse aí é o resultado. E vamos pro Cristiano Ronaldo. Olha, galera, o Cristiano Ronaldo, como todo mundo sabe aí, o cara não tem barba, né? O mais perto que ele chegou de ter barba é essa imagem que eu vou deixar aqui, que ele deixou um cavanhaquinho de bode aqui, literalmente, e eu vou explicar que tem uma história bem interessante atrás desse cavanhaquinho de bigode. Em inglês, bode chama GOAT, né? G-O-A-T, que significa greatest of all times também, que é uma abreviação que a galera usa para greatest of all times, que significa o melhor de todos os tempos. E aí ele foi pra um jogo, deixou esse esse cavanhaquinho aqui de, né, de bode aí, e aí quando ele marcou o gol, ele saiu correndo para a galera e mostrando, tipo assim, mostrando que ele era o melhor de todos os tempos, né? Mas, isso aí não chega perto de barba, a gente fez umas montagens aqui, aqui, e a primeira é essa aqui, com ele, com a barba bem serrada, diferente do Cristiano Ronaldo, do Messi, ele tem um queixo bem quadrado, o queixo dele já é imponente, então assim, para ele ficou muito bom a barba bem serrada, né? Porque o queixo já é de definidão, e eu curti bastante. Raramente, eu curto alguém, uma barba mais curta, e nesse caso aqui, eu vou deixar agora a barba dele lenhadorzona, fiz outra vantagem aqui, como se ele tivesse a barba lenhador, e assim, no caso do Cristiano Ronaldo, eu acho que a barba serrada ficou melhor do que a barba lenhador. Eu acho que porque o Cristiano Ronaldo é aquele cara metrosexual, aquele cara que se cuida muito, é assim, a sobrancelha é muito perfeitinha, então assim, aquela barba lenhador não encaixou muito legal no rosto dele. Agora, a barba serrada deu um ar mais máscara, e eu acho que valorizou bastante. Deixa aqui nos comentários aí a opinião, o que você acha aí, o que você concorda, qual que você curtiu mais, e também sugestões para os próximos, né? A galera já sugeriu o Gabigol, Neymar, Lebron James, James Harden, e nós vamos fazer vídeo dessa galera aí, e de quem vocês pedirem aí, beleza? Valeu, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.